Olá, quarto ano. Hoje, dia 5 de março, já estamos encerrando mais uma semana com as nossas atividades remotas para vocês que estão em casa e as nossas presenciais para quem está aqui na escola, certo? E hoje nós vamos precisar do livro de ciências, certo? E vamos precisar também do caderno, tá? Por quê? Como a gente até agora estudou sobre essa parte da astronomia, nós falamos do espaço, dos astros, então agora nós vamos fazer hoje uma breve revisão sobre o que nós estudamos até agora, tá certo? Nessa parte da astronomia do espaço, vamos relembrar, mas antes a gente vai fazer a correção da página 13, certo? E vem assim, descreva como é cada um dos movimentos realizados pela Terra. Na letra A, a gente tem uma votação, na letra B, translação. Votação é o quê? Movimento que a Terra realiza ao redor do seu eixo imaginário ou do seu próprio eixo, certo? Então, é aquele movimento que a Terra, né? Então, eu dei até o exemplo do peão, tá ali rodando, mas ela não vai se deslocar, né? Como ela faz um outro movimento. Lembra B, o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza ao redor de quem? Ao redor do Sol. Então, é o movimento mais longo, não é? Porque ela demora a Terra para poder dar uma volta completa ao redor desse astro. E o segundo quesito, a gente tem assim, Jorge passou a noite observando as estrelas através do seu aluno. Analise as imagens e depois responde as perguntas a seguir. Então, nós temos aí o mesmo lugar, né? A mesma imagem. Na primeira imagem, só os horários estão diferentes. Na primeira imagem, essa observação aconteceu às dezenove horas, ou seja, às sete horas da noite. E na segunda imagem, às vinte e uma horas, ou seja, às nove da noite. Certo? Na letra A, perguntando, o que mudou durante a observação de Jorge? O que foi que aconteceu aí com as estrelas? Elas mudaram de quê? De posição, não é? Letra B. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa do movimento de rotação, né? Tem um deslocamento quando a Terra vai girando. Então, aconteceu essa mudança na posição dessas estrelas. Certo? O terceiro, vinha aí para a gente fazer a setinha. Então, você deveria fazer as setas, né? Ou de rotação. Ou na parte de baixo, ou de cima, do ovo da RG. Representando que ela gira parecendo um pião, né? Em torno do seu próprio eixo. E o de translação, ela gira em torno do Sol. Então, esse movimento aí, a gente poderia colocar as setas aí nos arredores. Certo? É a página 14, a gente já tinha feito, né? Mas durante a aula. E a gente vai falar, vai fazer uma revisão sobre algumas coisas que nós vimos, certo? E se a gente for... E se a gente for... E a gente falou sobre o universo também. E quem quer que eu não... Tudo aí que é isso que a gente falou, dos astros, do sistema solar, fazem parte do universo. Certo? Então, aqui nós temos a representação desse universo. A teoria que se tem, né? Algumas pessoas dizem que o universo, ele foi formado a partir do Vivian, que foi uma esposa. Então, a partir daí, originou a formação desse universo. Certo? E quando a gente fala em um universo, é uma coisa muito ampla. Porque a gente está se referindo a tudo aquilo que existe. Quando a gente diz assim, um universo das coisas, a gente quer dizer o quê? Que tem muitas coisas. Tem várias coisas, muito várias coisas. Certo? A Via Láctea é a nossa galáxia, né? Existem muitas galáxias, mas a nossa, onde se localiza, né? O nosso planeta é a Via Láctea, certo? Se vocês colocarem na página 7 do livro de vocês, vocês têm uma outra representação do sistema solar. Tem um outro desenho aí desse sistema, certo? Então, o sistema solar, ele é formado... Tem gente que acha assim. Ah, o sistema solar é formado só pelo Sol e pelos planetas. Ele é formado por outras coisas também. É porque, geralmente, as imagens que os livros trazem, que nós achamos na internet também, geralmente, foca no Sol e nos planetas. Mas, existem outras astas que também formam esse sistema. O Sol, os oito planetas, né? O Sol, o Sol, tem os asteroides, que são corpos celestes menores. Então, no livro diz assim, eles orbitam ao redor do Sol. O que orbitam? Orbita é o caminho que eles fazem, o percurso que eles fazem ao redor do Sol. Certo? E, parece, esse caminho que eles fazem é em forma de círculo, tá? Então, aí você diz assim, mas por que você falou atualmente oito planetas? Porque antigamente era o novo. Até o ano de 2006, além desses que nós estamos vendo aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Metuno, a gente vinha Plutão, mas Plutão foi considerado um planeta enorme. Então, ele passou a não integrar mais esse sistema. Certo? Então, assim fez com que ficasse com um planeta enorme. Então, agora são o oito, né? E agora, a gente vai falar um pouco, né, sobre os tamanhos dos planetas. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Se a gente observar, talvez podem deixar na página 7, ainda no livro de vocês, vocês vão ver, ó, Júpiter é lá o maior que está sendo representado. Certo? Mercúrio, o Mercúrio, ele é o menor e, ao mesmo tempo, ele é o mais próximo do Sol. Então, se a temperatura aqui na Terra já está ruim para a gente, imaginem para quem, se existisse, né, um pouco de vida lá em outros planetas. Até agora, o que é certo é que o único planeta que fornece condições de se ter vida é a Terra. Certo? O Netuno é o mais distante atualmente. Antigamente, quando Plutão fazia parte desse sistema, então, antigamente Plutão, ele era o mais distante. Mas, atualmente, é Netuno. A Terra. Uma coisa muito interessante da gente falar sobre a Terra é que, até agora, é o único planeta que a gente tem a certeza da existência de Amiga, né? Que tem os seres vivos. Por quê? Tem condições que outros planetas não têm, ou se têm, ainda é desconhecido, né? Os astronautas, eles ainda estão fazendo mais pesquisas para poder descobrir mais coisas a respeito desses planetas. Certo? O Sol, o Sol, ele é a estrela, é o centro do nosso sistema solar. É a única estrela desse sistema. O Sol aquece, o Sol ilumina a Terra. Eu até já havia falado para vocês que, se não existesse o Sol, a gente também não existiria. Primeiro, a gente não ia ter água no estado, o Sol ia ter água no estado do Sol. E não ia ter nem como a gente derreter essa água. Se não existia calor, como é que essa água derreteria? Até para fazer o Sol seria quase impossível. Por quê? A gente ia precisar enxergar. E se não tivesse o Sol, nosso planeta seria totalmente escuro. Além do mais, à noite, nós temos a Lua. Mas como é que a Lua seria iluminada? Se não tivesse o Sol. Toda aquela parte bonita, iluminada da Lua que a gente vê, aquilo ali, é o Sol que ilumina, mesmo a Lua sendo um astro contorno. Algumas vezes nós conseguimos ver uma restinha no céu durante o dia. Mas aquela iluminação bonita, a gente vê a Lua. Então, a Terra natural da Terra é a Lua. Aqui na Terra nós temos uma Lua. Mas existem planetas que têm mais de uma. Existem planetas que têm quatro Luas. E vai depender de cada um deles. E esse satélite, ele precisa, no caso da Lua, da iluminação no Sol. Para poder... Aqui, eu tenho o Plutão. A imagem, ele agora é o planeta Mãe. Ele foi reconhecido assim a partir do ano de 2006. Certo? Então, o Plutão, ele... Essa é uma foto tirada desse planeta. Então, para eles poderem fotografar esses planetas, eles mandam satélites para o espaço. Para poder tirar essas fotos. E assim, eles estudarem. Eles saberem, por exemplo, a Terra no centro do espaço tem uma cor azulada. Por causa da quantidade de água. Mas tem outros planetas que já têm uma cor avermelhada. Tem uma cor azul, uma cor azulada. Mas por outro motivo. Não pelo mesmo da Terra. Então, tudo isso aí, eles estudam bastante para poder... Descobrir o motivo de tudo isso. E além disso, a gente ainda tem... Lá na página 8, está mostrando alguns planetas. Então, nós temos a lei de Plutão. Temos outros planetas... Os planetas anões. A lei de Plutão tem Ceres, Almeia, Meik-Meik e Eris. Certo? Inclusive, eles também estão na mesma situação do Plutão. São muito pequenos. Têm dificuldade de limpar o espaço onde está o seu redor. Porque ficam no espaço os pedaços de naves e de outras coisas. Então, eles não conseguem limpar isso aí. As estrelas... As estrelas... Ela é um astro luminoso. Porque as estrelas, elas têm luz própria. Têm luz própria. Já a lua, os planetas... Eles são astros iluminados. Iluminados por quem? Pelo Sol. Eles precisam da luz do outro astro. E, no caso, o Sol. Para poder... Ficar aquela iluminação que a gente vê. Essa aí é uma constelação, né? Já que a gente falou ainda agora das estrelas. A constelação Cruzeiro do Sul tem esse nome porque... Elas ficam organizadas no formato de cruz. E a ponta maior dela fica para o Sul. Então, o Cruzeiro é de cruz. E o Sul, por conta desse. Por essa parte maior ser apontada para o Sul. Certo? As fases da Lua, né? Que nós falamos agora há pouco. Que para a gente poder ver todas essas fases... A gente precisa do Sol. Mesmo a Lua aparecendo à noite. Certo? Movimento de rotação. Nós temos... Página 11, se vocês colocarem, tem aí a Terra e seus movimentos. Então, o movimento de rotação... É o movimento mais curto. Porque ele só dura um dia. Ou seja, 24 horas. Ele é responsável pelos dias e pelas lutas. Certo? Então... Ele faz esse movimento. Aí tem até uma seca. Indicando aqui, ó. No ícone 16. Né? Então, ela vai girando do Oeste para o Oeste. A Terra. Certo? Então, esse é o menor movimento, né? Todos os dias acontecem os dois movimentos, mas a gente não sente. Porque tudo é feito de uma forma que não vai arragar nada. Né? Já na página 12, vocês têm o movimento de translação. Esse movimento é longo, porque ele dura uma e seis horas. Então, a Terra, para poder dar uma volta completa ao redor do Sol, ela demora todo esse tempo. Esse movimento aí, ele é responsável pelas estações do ano. Numa parte da Terra, por exemplo, nós aqui estamos no verão. Está bem perto esse mês que começa o outono. Mas aqui é verão. Então, no lado oposto, está no inverno. Então, na parte que é o outono agora, no lado oposto do planeta, é primavera. Então, assim, tem essas influências. É por isso que tem estações que são mais frias. Tem estação mais fria, né? Então, no inverno, chove, alguns lugares chegam a nevar, é mais fria. É mais frio, né? É o inverno. No verão, faz bastante calor. É na primavera. Então, tudo isso aí, a primavera, é que tem um clima muito agradável. Então, cada coisa dessa daí, cada estação dessa, ela foi bem contada para poder... Então, veja assim. A gente tem... Vocês vão precisar do caderno de vocês, tá? Para que vocês possam fazer as suas atividades, tá? Então, vocês vão pegar o caderno a partir de agora. Antes de vocês pegarem o caderno, eu vou ler uma pergunta aqui. Vou ler as frases e você vai dizer se essa frase é falsa ou se ela é verdadeira, tá? Quando é outono, no hemisfério norte, é primavera, no sul. Será que essa frase está correta? Corretíssima, porque o que eu falei agora, né? Quando tem uma estação no local da Terra, no lado oposto, é a estação contrária, certo? Os dias e as noites são consequências do giro do sol ao redor da Terra, será? Não. Os dias e as noites são consequências de quê? Da Terra girando em torno dela mesma, certo? Então, essa frase é falsa. O movimento de rotação origina as estações do ano, será que é esse o movimento que origina? Quem origina é o movimento de translação, certo? Inclusive, o movimento de translação, né? Porque ele dura um ano e seis horas. Então, essas seis horas, elas são somadas a cada quatro anos e assim surge o ano bissexto, a cada quatro anos. Já 2020 foi bissexto, 2024 agora será o nosso próximo ano bissexto, que é o quê? O ano, ele tem um dia a mais, que inclusive é o mês de fevereiro, quem tem, quem passa a ter, né, 29 dias, certo? Então, vocês vão pegar o caderno de vocês, para copiar as atividades, que tem assim. Primeiro, diferencie os movimentos da Terra abaixo. Letra A, rotação. B, translação. Vocês vão dizer o que é que acontece em cada movimento disso, certo? Segundo, quais são as fases da Lua? A gente sabe que tem quatro fases, então quais são essas fases? Terceiro, qual movimento da Terra é responsável pelas estações do ano? Será que é rotação ou será que é translação? Letra B, pelos dias e pelas noites. Quem é responsável pelos dias e pelas noites? Será que é rotação ou será que é translação? Então, vocês podem ir copiando, certo? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Segundo, quais são as falas da lua? Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua linguante Inclusive alguns livros trazem assim Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua linguante Também está correto, certo? Terceiro, qual movimento da terra é responsável? Letra A Pelas estações do ano, quem será? Pelas estações do ano, translação, na letra A, tá certo? E letra B, movimento de rotação Pelas noites é o movimento de rotação Certo? Sem querer eu falei, né? Antes do... Veja só Tem uma atividade cara sobre os planetas? Se vocês colocarem na página sede do livro de vocês Vocês vão poder responder isso aí Certo? Então, sobre os planetas, respondem Letra A Qual é o maior planeta? Nós até vimos aí nesses livros também Letra B Qual é o planeta mais menor? Qual é o menor planeta mais próximo do Sol? Letra C Qual é o planeta mais distante do Sol? Mais afastado? Certo? Segundo Escreva os nomes dos oito planetas do Sistema Solar Certo? Então, você vai escrever o nome desses planetas Certo? Certo? Então, hoje a gente fica por aqui Certo? Beijo pra vocês Tenham um ótimo fim de semana E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau